Fala aí galera, beleza? Então, Perci aqui, vou te fazer um vídeo diferente, quem me segue aí ou acompanha o fórum deve saber que eu ganhei em primeiro lugar o concurso lá de Páscoa, né? Deixa eu tirar esse auto-critivo aqui. Vocês reparem meus cachorlatinhos não, tá? Meus filhotão. Então, eu recebi aqui a premiação do concurso, né? Que foi 20 desse ovinho aqui. E o pet desse coelho aqui, ó. Cupom do Coelho da Neve, eu acho que aparece no Global, antigamente aparecia, não sei agora. Ah, tá cheio meu inventário, deixa eu guardar uns breguetes aqui. Cadê? Vamos guardar. Pronto, guarda tudo, bonitinho, tá certo. Não, tem isso aqui também, deixa eu guardar essa tinta aqui. Beleza. Eu acho que vai aparecer no Global, vamos ver. Pegar. Vou com o ponto, sumiu. Apareceu. Recebi um Coelho da Neve. Que é esse coelhão aqui, ó. Então, vou lá incubar ele. Aproveitando esse vídeo aqui, gente, eu queria tirar algumas coisas a limpo, tá? Deixar as coisas aí bem claras. Tem gente aí no canal que me conhece há pouco tempo. Tem gente que me acompanha aí há muito tempo. Alguns até anos, né? Mas é o seguinte, depois que eu fiz aquele vídeo lá, se vale a pena jogar a Lug hoje em dia, o pessoal fica me questionando. Muita gente acha que eu sou bancado, muita gente acha um monte de coisa. A realidade é que é o seguinte, isso aqui é meu personagem e tudo que eu tenho nele aqui foi farmado, tá? Tudo. A única coisa que eu posso falar que não foi 100% farmado foi os refinos mais 10, tá? Das pérolas. Que algumas eu ganhei de alguns amigos meus. Mas antes disso, meu 7 era full mais 9. E eu coloquei todos os refinos mais 9 nele. Minhas cartas foi eu que fiz elas, né? Fazendo Rio da Prata. Ou então comprando aqueles baúzinhos com cash. E o cash que eu comprava era com o cash que eu farmava no jogo. Ah, Pertz, mas eu nunca te vi farmando. Eu nunca te vi ni Dusk. Eu nunca te vi ni Nirvana. Bom, vocês são ligados que tem um monte de coisa que dá pra você farmar se você diz. Eu sempre dei aí como exemplo, é lojinha. Quem é aqui do Lynx e gosta de roupa deve saber aí que eu tinha loja de tinta antigamente. E com a minha loja de tinta eu já fiz muita grana. Inclusive o meu mais 12 eu fiz com a minha loja de tinta. Eu fui farmando com tinta. Vendendo tinta e tal. Cadê o coelho? Vamos colocar o nome dele aqui, ó. Vamos pôr ele aqui. Esse aí que é o prêmio. Um deles, né? Tem esses ovinhos aqui que eu vou abrir também. Esses aqui, ó. Que, não sei. Pode vir alguma coisa boa ou não. Vamos ver se eu vou dar sorte. Então, no mais é isso, gente. A maioria das coisas que eu tenho aqui eu farmei, tá? Não foi ganhada, não foi, sei lá, o que que vocês imaginam que fosse, tá? Roupa, por exemplo, tem um monte de roupa aqui que realmente eu ganhei. Ganhei de namorada, ganhei de amigo, ganhei no evento. E... E sei lá, cara. Isso aí não tem nem como discutir. Algumas, claro, eu comprei, né? Porque eu também gosto de roupa pra eu mesmo ter que comprar e tal. E... E é isso, tá? Não tem muito o que falar. Eu tô desanimado com o jogo? Eu tô muito desanimado com o jogo, tá? É... Eu acho que tá num ponto que se você não coloca cast, você fica muito atrás. Você consegue ter um char forte? Consegue ter um char forte. Mas não tão forte quanto de um cara que pancache, tá? Esse aqui é o ponto que eu tentei falar aí pra vocês e tal. Que... Que a maioria não conseguiu entender. O cara fala, mas eu sou R8, P3, meu personagem é forte. Tá, cara? Mas não é tão forte quanto um char 9, P3. Mas eu fiz um char 9, P3 farmando, tá? Você fez como? Será que todo mundo consegue fazer igual você fez? Tem tempo e tal? Porque tem um monte de gente que trabalha e tal. Igual o outro cara em A. Meu char é full mais 8. Meu char é full mais 8. Minha arma é mais 10. E eu trabalho e estudo. Parabéns, cara. Eu também já passei nessa fase, tá? E isso aí pra mim não é nenhuma novidade e tal, não. Eita. Tirando a pedra nível 5 aqui, velho. Que baúzinho fuleiro. Cadê? Eu vou ver se eu tiro alguma coisa legal aqui. Eu duvido muito, né? Que eu vou tirar alguma coisa legal, mas quem sabe. Se eu não me engano, nesse ovinho tem chance de vir... Aquela montaria lá do leão dourado. Esse vinho já é alguma coisa, né? Deixa eu guardar minha lagosta ali. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui mais pra vocês verem aí um pouco, né? Como que é essa parada de ganhar evento. Dos prêmios que eu ganhei. Se realmente compensou. A única coisa aqui que realmente eu ainda não ganhei. Que eu não sei quando vai ser enviado. Vai ser as tinturas, né? Que eu acho que ganha também. Ou recebi e não vi. Deixa eu ver aqui. É, falta as tinturas ainda. Eu esqueci. Eu sei que é tinta branca e tinta rosa. Eu não sei quanto que é cada uma. Ovo da Páscoa. Ele, ele. Bom, isso aqui é um monte de boticáriozinho, tá? Esse aqui eu vou deixar guardado. Que susto. Achei que eu tinha tirado essa muita sorte ali. Eu, hein? Tá. Então, isso aqui são os prêmios, tá? As tintas não tem aqui. Mas provavelmente vocês vão ver depois. Tinta minha aí, tá? Por quê? Porque eu vou pintar minha roupa de casamento, tá? Colocar ela branca. Aquela... Ah, aquela roupa lá que ganha na cerimônia, tá? De fazer 100 pontos. A minha aí, ela não tá branca pura. Eu vou colocar ela branca aí com isso. Ah, desarmonia aí. Deixa eu colocar aqui. Tá. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí. É um vídeo pequeno, bobo, tá? Mas é só pra... Só pra eu bater um papo. Vocês vão falar aí que eu parei de jogar na Lug. Eu tô na Lug, tá? Beleza? Mas que coelho chato, doido. Sai de cima de mim. Aí, ó. Deixa eu fazer ele me segurar. Aí, ó. O coelho tá me segurando. É isso aí, pessoal. Então um abraço pra vocês. Fica com Deus. E até mais. Beijo. Beijo nada, gente. Ó, acabou de chegar uma cartinha aqui no Correio. Foi só finalizar o vídeo que chegou. Vamos ver se é as tintas, né? Ó, é tinta, ó. Segue a premiação do concurso. 20 tintas brancas. E... Mais uma aqui, ó. Eita, nós. Tinta rosa. Aí, ó. Então vamos aproveitar que eu já tô aqui, né? Vamos lá pintar a roupa. Vamos lá. Acho que tem uma tecelã aqui perto. Deixa eu correlar. Cadê minha roupa de casamento? Cadê? Conjuntos. Ih, velho. Não dá pra organizar. Essa calça aqui. A minha luva já tá branca. Tem a bota. Ué. A bota tá branca também. Eu não lembrava que ela tava branca, não. Tem um cabelinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí que eu posso jogar fora. Tá ocupando espaço, esse porqueiro aqui. Deixa eu jogar aqui esse boticário fora, de correr. Tá. Cadê o peito? Cadê o peito? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu pôr em conjuntos. Cadê? Achei. Ué, velho. Amor eterno, tá? Claro. Esse aqui é branco, é? Eu não sei se é branco, velho. Agora eu fiquei perdido. Agora eu fiquei muito perdido, velho. Na moral. Deixa eu ver aqui. Ó, no total, pra pintar, são 14. Só aqui já vai as 20. Então, não vai dar pra pintar tudo, né? Mas, vamos ver. Eu acho que isso aqui... Velho, isso aqui eu acho que é branco, velho. Na moral. Se for, eu não lembro que eu já tinha pintado de branco, não. Mas vamos ver. Tem aqui minha calça. Seis tinturas brancas. Vamos ver como é que ela fica no personagem. De repente, eu nem vou precisar pintar, né? Coloca aqui a bota. O peito. Ahn... A calça. O cabelinho. Faltou a luva, né? Cadê a luva? Pronto. E a luva? Vamos ver aqui o provador. Hum, ela não tá branca. Ela tá roxa clara. Ela tá roxa clara, eu acho. Mas dá pra enganar, né? Eu acho que eu não vou gastar com ela, não. Deixa assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Sai daí, coelhão. Você é muito grande, velho. Você fica me tampando. Ah. Tá ótimo, assim. Nem vou mexer, não. Aí, ó. Então, né? Valeu a pena. Então, isso aí é a premiação do concurso. E agora, realmente, eu vou de vez, tá bom? Um abraço pra vocês, pessoal. Até mais. Fui. De verdade, agora. Fui. Fui.